Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, é mais ou menos um arrume isso comigo, é minha rotina, né? Hoje eu vou fazer a minha rotina da tarde, né? Eu acabei de almoçar, comi lasanha de brócolis e de carne. E não é de carne moída, é de carne mesmo e de brócolis, que tava uma delicinha. E tomei água, não tomei suco dessa vez, tomei água, tá bom? Então bora lá, gente, eu tenho que arrumar esse quarto. Por quê, gente? Então, mas olha isso daqui. E se eu não arrumar isso daqui, quem que vai arrumar? Ninguém, mas a zona vai ficar ali. Maior, 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 até não ter espaço mais no meu quarto. Então, gente, só vou dar uma ajeitadinha, tá bom? Não vou fazer nada demais no quarto, tá? Ah, gente, eu vou deixando seu like, se inscrevendo no canal, Caso você não seja inscrito e aperte o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom, meus amores? E, gente, eu parei de fazer espacate, né? Eu parei, gente, acabei parando de fazer espacate no balanço E agora, gente, eu tenho que refazer de novo Porque agora eu não consigo mais fazer, tá vendo? Ficar uns dias sem... Abrir espacate, né? No balanço A minha roupa tá amassando Olha isso aqui, gente Ai Calma Tá aí? Meu Deus do céu Calma, tá aí, daí que eu tendo que fazer Ficou uma merda Ficou, né? Até que... Não dá pra usar, né, gente? Dá pra usar Gente, eu volto pra essas roupas E já volto pra mostrar pra vocês